olá pessoal tudo bem hoje o nosso assunto é muito especial e divertido também infelizmente acaba sendo divertido pra gente não chorar a gente tem que rir né mas quando a gente olha o custo envolvido aí a gente deveria chorar pergunta como que você seleciona e contrata pessoas para trabalhar com você por você e para você já sabe que essa pergunta que é especial para quem tem um negócio uma empresa uma loja um restaurante qualquer coisa do comércio varejista ou consultórios e escritórios e assim por dentro seja digital ou seja físico ou seja qualquer um que lide com pessoas e precise vender para que o negócio sobreviva que como você sabe uma empresa ou negócio sem dinheiro é um hospício que se constrói com as próprias mãos quem abre um negócio uma empresa abre com o objetivo só tem lucro e o objetivo tem que ser esse seu objetivo for outro que não tem lucros então você já está fadado ao fracasso não vai chegar nunca que aliás o que acontece com a maioria hoje em dia eu pergunto de novo como é que você recruta seleciona e contrata as pessoas da sua empresa eu vou falar como que a maioria faz assim que não vai acreditar mas eu vou falar o que a maioria faz que faz 26 anos que eu atendo empresas e verifico isso de perto além de muitas mentorias que eu faço individualmente com empresários e empreendedores sabe como a maioria faz primeiro anuncia ou em jornais ou em portais ou procura agências de emprego nada contra estou falando para você o jeito que fazem aí recebe aquele monte de currículo aí eles lêem os currículos é eles lêem lêem o currículo o currículo não cabe qualquer coisa que a pessoa quiser colocar sim mas eles nem assim mesmo aí eles separam aí eles ligam um por um e marcam entrevistas aí as pessoas vão um por um serem entrevistados e as entrevistas têm perguntas importantíssimas que são uma repetição do que está escrito no currículo por exemplo se no currículo está escrito assim que a pessoa trabalhou quatro anos na empresa do zé fofinho ela falar então você trabalhou quatro anos na empresa do zé fofinho e o candidato fala cinto a então e o que você a você era na lista de crédito ea pessoa fala assim eles fazem isso fazem isso depois aí tem uma outra entrevista aí às vezes tem uma referência sabe referência assim daquele tipo não tem nada que o desabone o louco e até hoje eles fazem isso fazem é assim isso quando tem seleção né agora às vezes tem seleção a gente sabe como é contrato assim também o outro sendo vendedor aí você conhece alguém até um primo meu tônico que chegou de guaraní do oeste aí ele mexia com um cabra lá mas não atrás ele tem boa vontade sem trazer ele leva o tônico lá e duas palavras que o tônico fala do salário tal joga ele lá entendeu às vezes põe até um coletinho nele escrito em treinamento entendeu aí não apresenta pra ninguém e tal e assim vai é desse jeito entendeu você tem alguém para indicar eu tenho aí põe ou então tá claro tem um outro jeito também foi um cartaz na porta se ele contrata se vendedores contrata se analista de crédito precisa se de balconistas eu sei que você não acredita mas tem muita gente faz isso ainda entendeu e aí depois eles reclamam porque quando você contrata uma pessoa depois de três meses ela é efetivada se você for demitir depois de seis meses ela custa dois anos do salário dela só o custo financeiro fora o conhecimento né a má imagem frente ao cliente tal como eu sei disso eu atendo empresas há mais de 26 anos que eu quero saber na sua empresa é feito assim no seu negócio assim é que se contrata alguém para atender telefone na sua empresa ou não para trabalhar no caixa no balcão e assim por diante olha se eu te contar o que eu encontro por aí quando eu ando por aí talvez nem acredite o mau atendimento o descaso as pessoas mal preparadas a aparência das pessoas o jeito que as pessoas falam o cheiro das pessoas a roupa com a qual elas trabalham a falta de conhecimento sobre produtos em tudo isso mas é o próprio empresário o próprio pedido que faz a minha pergunta é você como é que você faz da sua empresa gostaria de saber tem coragem de escrever nos comentários você tem coragem de escrever de onde você é o seu nome nem em que cidade você mora de onde você é não que às vezes é de uma cidade e mora um outro escreve pra mim nos comentários aí ele o que você pensa disso tudo que eu tô falando faz sentido já teve prejuízo com isso você também está cansado de contratar e não dá certo e contrata e manda embora contrato manda embora e a pessoa não vem a pessoa não tá nem você vê isso também não sou só eu que vejo escreve de repente só eu que vejo eu tô começando daqui alguns dias na realidade já comecei o grupo é que vai começar daqui alguns dias tem pessoas que já entraram e eu já tive até três conversas com elas individuais eu vou começar a mentoria empresarial de um ano chamada empresas 365 é online é a primeira vez que eu vou fazer isso esse grupo são as minhas premissas durante um ano eu vou ensinar tudo isso e muito mais vou ensinar você fazer dinheiro sem perder dinheiro vou ensinar você fazer dinheiro sem gastar dinheiro sem perder tempo sem passar a raiva o link está no primeiro comentário e também na descrição não é link você comprar não fique tranquilo é um link para você preencher o formulário preencher umas respostas e mandar pra minha equipe ver se você tem um perfil para participar porque eu não quero qualquer pessoa lá dentro quando eu pego o peso toda vez que eu peguei uma pessoa para atender uma empresa perfil errado eu me arrependi a pessoa perde tempo e eu perco também então hoje em dia eu não atendo qualquer empresa e não quero qualquer tipo de gente nas minhas mentorias também o grupo vai começar daqui uns dias mas tem gente que já entrou e eu já estou a todo vapor com essas pessoas durante um ano você vai ter acesso ao meu celular pessoal e eu vou estar ajudando você o link está no primeiro comentário na descrição para você preencher o formulário deixa o teu like ou dislike pra mim fala pra mim você achou se faz sentido fala quem você é se você é empreendedor ou não o que você pensa sobre isso eu amo ler os comentários e se não é inscrito no canal ainda aproveite se inscreve vai ser um prazer estar com você tá bom te vejo no próximo vídeo